E aí galera, como é que tá? Belezinha? Felipe Braçuca. Vou gravar um vídeo pra vocês hoje explicando a diferença entre achar e pensar em português. Esse problema acontece muito simplesmente pelo fato de que as pessoas traduzem as palavras, ok? Por quê? O que é que acontece? Uma pessoa vai pro Brasil, chega por lá e conversa com alguém e pergunta, o que é achar? O que é achar? Que as pessoas estão falando tanto aqui, eu acho, eu acho, eu acho. Aí as pessoas vão falar, é como pensar, eu penso que, eu estou pensando que, sendo que tem uma diferença. Mas nem sempre você vai poder usar achar como pensar. Outro dia eu tava na internet e recebi uma mensagem, uma pessoa falou que tava querendo fazer um texto sobre o Brasil e tudo mais, e ele falou, eu estou achando em fazer sobre o Rio de Janeiro. Aí eu falei, como achando em fazer? Então na mesma hora, eu me dei conta que ele tava querendo dizer, eu estou pensando em fazer. Então leve em consideração isso, que achar nem sempre vai ser pensar. Se eu estou pensando em fazer alguma coisa, se eu penso que é melhor fazer isso, eu posso falar, eu acho que é melhor fazer tal coisa. Eu penso que é melhor fazer tal coisa. Na minha opinião, é melhor fazer tal coisa. Ou também você pode falar, eu achava que ele ia fazer isso. Que também pode ser, eu pensava, eu achava que ele ia fazer tal coisa, eu pensava que ele ia fazer isso. Mas você achou mesmo que ele ia fazer isso? Ou seja, você pensou mesmo que ele ia fazer isso? Sendo que tem um detalhe, o que eu falei pra vocês no começo. Cuidado com as traduções. Não é só essa palavra, esses verbos que tem a tradução, e que nem sempre vai se encaixar. Por isso que sempre nas aulas de português, quando o pessoal me pergunta, Felipe, eu posso aplicar isso pra tudo? Ou seja, quando eu falo achar, é pensar pra tudo? Não, não, não. Cuidado com isso. Mas no caso, no primeiro exemplo que eu dei, que tipo, você pode falar, eu estou pensando em fazer tal coisa, você não pode dizer, eu estou achando em fazer alguma coisa. Você falaria, estou pensando em fazer alguma coisa. E só colocando um extra aqui, ok? Teve um vídeo que eu fiz, acho que mais de um ano atrás, falando sobre alguns erros que as pessoas que falam em espanhol, cometem em português. E o primeiro erro que eu falei, é que as pessoas falam, eu estou muito obrigado com você. Sendo que muitas pessoas não entenderam bem a explicação, e eu vou explicar mais claramente aqui pra vocês. Vocês podem falar, muito obrigado, ou muito obrigada. O que você não pode falar, é, estou muito obrigada com você. Porque se você for falar isso, você teria que falar, estou muito agradecido com você. Estou muito grato com o que você fez. Você não vai falar, estou muito obrigado com você. Então pra ficar bem claro, você pode falar, muito obrigado e muito obrigada, ok? Outro detalhe também, é que você pode utilizar o verbo achar, como encontrar. Então se você encontrou alguma coisa, você pode falar que você achou tal coisa, entendeu? Em espanhol você não fala, na verdade em espanhol você tem adió, adiar, mas não se utiliza muito. Pelo menos na Colômbia não escuto as pessoas falando, ah, adié tal cosa, fala encontré. Então é diferente, entendeu? Eu fiz um vídeo sobre como evitar portunhol. Vejo o documento que eu deixei disponível na internet, no blog, onde tem palavras que existem em português, palavras que existem em espanhol, mas tem uma palavra em português, um sinônimo da palavra em português, que não se usa em espanhol. Então vocês olham essas palavras, vocês vão aprender essas palavras e vão usar no dia a dia. Então só reforçando aqui, quando você fala achar e pensar em português, seria como falar em inglês, find and think. Então é isso aí pessoal, espero que tenha ficado claro. Se você gostou desse vídeo, se você aprendeu alguma coisa, compartilhe com um amigo de vocês. Tem muito material aqui no canal que vocês podem aprender, coisas que vocês só aprenderiam morando no Brasil, beleza? Então um grande abraço para vocês, até mais, tchau, tchau!